Então, gente, continuando na semana dele, meu querido coraçãozinho aqui, ó. Thus, vamos continuar aí com o quarto lugar da lista, que ficou sendo a Bojack. Cara, eu não sei porquê, mas muitos dos títulos das músicas dele me lembram coisas de cultura pop. Tipo, tem Missão Tom Cruise, Kurt Cobain, Scarface. Aqui, Bojack me lembra muito a série Bojack Horseman, da Netflix. É uma série de muita lacração e politicamente correto, isso meio que me torra o saco, mas, cara, é muito legal você ver um mundo que mostra animais humanoides e metaforizando os podres dos artistas e como é que funciona a indústria artística. Eu tive o desprazer de conhecer um pouquinho dela aqui em Belo Horizonte. Eu fico imaginando como é que Hollywood não deve ser. Agora tá caindo muita coisa aí, você vê muitos escândalos de assédio sexual. Mas, enfim, não tô aqui pra falar disso. Tô aqui pra reagir a esse cara que é foda. E aí, o que que acontece? Tem duas, né? Tem o clipe normal, que é ele com um chapéuzinho engraçadinho, tá muito bonitinho, com duas orelhinhas assim. E tem o acústico. Eu vou reagir ao acústico. Se você não gostar, tô nem aí. Porque, assim, quando eu reagir ao acústico da Kurt Coben, eu achei bem mais legal, assim. Então, eu espero que não se importem. E, antes de começar, de me deliciar com esta música, roda a vinheta. Ei, gente! Luciano aqui. E seguinte, bora ver, né, o que que essa Bojack tem a dizer bem agora. Se arrisca, pelo menos cê chegou perto. Risca, faça e lança as tatuagens, fogo nos back. Vida bagunçada e complicada, estilo Bojack. Vem quatro bongada, quatro tágua e toma esforthrack. Lifestyle, smokey, de fuck, vivo fud drug. Devo minha vida ao Tinder, milionário no Eurotruck. Seis amam o Donald Trump, a geração idolatra o trap, fala mal do baile funk. Frequento o Villa Mix, o Villa Count, cês tem maior jeitinho de Tony Stark. É que eu nasci do fim, hoje eu tô chato, cê feio de onde eu vim, mas não tem papo. É um fato, a minha piscina virou um cemitério de rato, e o meu guarda-roupa agora é meu guarda-paco. De dinheiro, eu escrevo a linha sem nem ter um guarda-roupa, só força de espírito, pra ver a carteira cheia de garupa. 10G na plant, em las vegas na sacada, olhar minhas linhas e filmar as merda tão falsas. Vi que mais nada que tem preço, quando eu me vi, olhando os preços de uns pacotes de fralda. Do dia pra noite, envelheci 23 anos, dia pra noite planejei 103 planos. Mantendo a minha plenitude, às vezes a gente voa alto, mas esquece da altitude. Por isso eu quero só uma dose de ar puro, de ar puro, uma dose de ar puro, de ar puro, uma dose de ar puro, de ar puro, que eu carpuro. Um buquê de flores, tinha uns mil pila, pega o meu cristão e a pila, bota mais dois tênis, dá pra ter que ir, só pra eles acharem que a vida é tranquila. Regra frustração, motiva quem se dispõe, se dispõe, quem se dispõe, regra emoção, existe quem se dispõe, se dispõe, quem se dispõe, regra frustração, motiva quem se dispõe, se dispõe, quem se dispõe, regra emoção, existe quem se dispõe, se dispõe, quem se dispõe, é que vai chover, eu não vou ver esse chão secar, no fluxo da conta a mão, só que eu não quero plecar, só que eu não quero cair, mas sei que é bom levantar, cês podem até me medir, mas não vão saber contar, na, 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 na Ah, 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 ah Não mais morrei por nada Ah, 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 ah Não mais morrei por nada Então gente, é Vocês ficam vendo aqui que eu fico com essa cara de boba Porque realmente eu tô gostando muito das músicas desse cara Realmente virei muito fã dele É E se um dia ele vier Aqui em Belo Horizonte, gente, por favor Comenta lá em alguma foto minha no Instagram Pra ver se eu não consigo ir No show do cara ou até conhecê-lo pessoalmente Não vou virar tiete, não Mas é que assim, é um cara, velho, que porra Tem mensagem pra passar nas músicas, fraga E Pra pessoa um pouco menos Ciente Da mensagem que ele quer passar Pode pensar assim, não, mais um cara Imbecil, tatuado Que quer falar de ostentação Velho Se você me falar isso de um monte de funqueiro De funqueiro, né Por assim dizer É E de outros cantores aí Beleza, você pode até falar Mas se você não entender a história do cara Que De muito que até que vocês comentaram, sabe Vocês falaram coisas pra mim É Comentaram muito da história dele Que deu pra entender o porquê que ele faz esse tipo de mensagem A primeira música dele que eu reagei Que é a Lágrimas Impostas Eu realmente vi que assim Ele tinha uma mensagem motivacional pra passar E o que ele fala aqui nessa música Realmente é isso Que agora o cara tá com uma carteira cheia de garopa Quem que não quer isso? Caso você não saiba Aquele peixe Que tá na nota de 100 É uma garopa Da mesma forma que eu acho que a de 2 é uma tartaruga A de 5 é uma garça A de 10 é um mico A de 50 é uma onça Não, a de 10 é uma arara A de 20 que é um mico A de 50 é uma onça E a garopa é a de 100 É de um cara que assim Ele tá falando a ideia de motivação Só que aí é aquele detalhe Ele falou ali A motivação vem pra quem quer E tá errado, porra? Não tá Você vai ficar aí prostrado Deitado de lado Fazendo cara de dó Postando textão em redes sociais Isso eu sou uma coisa que sou muito contra, gente Na boa Não me veja justificar que textão em redes sociais resolve alguma coisa Você só se passa por chato O máximo que você vai conseguir é a antipatia de todo mundo Que ninguém tá pouco se fudendo Pra sua vida ruim E quem fica comentando lá Bater com emoji palminha Falando que você lacrou Cara, a pessoa tá ali Só tá assim Talvez ela nem leu Ela começou a ler e só colocou aquilo ali Pra que você fique ciente de que Ah, olha só Ah, eu tô sendo ouvida Ai, meu choro Está sendo ouvido Isso não resolve nada É uma coisa que eu falei num outro vídeo E torna a falar aqui Se você quer resolver um problema Falando de algo Não é colocando em redes sociais Não é fazendo videozinho no YouTube chorando Que você vai conseguir isso O máximo que você vai conseguir É um monte de gente fazendo você De chacota Rindo da sua cara Se você me provar por A mais B Que isso tá certo Cara, beleza Eu venho aqui Faço um vídeo retratando Isso que eu tô falando Mas não é fazendo o vídeo Que você vai conseguir Objetivo na sua vida Você tá ali desabafando Mas de uma forma muito errada Porque você tá aqui desabafando E querendo aparecer Quem tá querendo desabafar, gente Na boa Busca uma forma mais sadia De fazer isso Ou então assim Tem um público Que vai ajudá-lo Igual o meu caso Isso que ele tá cantando Essa música aqui, gente Assim A música em si Já fala por ela Não precisa desse cara aqui Desse visconde Sabugosa aqui Tá falando alguma coisa A música já tem A mensagem dela Foda O que eu tô falando aqui É o meu react É o meu entendimento A minha reação a respeito E o que que isso Estigou em mim Pra que eu fale com vocês Afinal de contas É assim que eu tô fazendo React Que tá dando muito certo Pega o crescimento Do meu canal Até agora E você vai ver Que o que eu tô fazendo aqui Tá dando certo E graças a Deus por isso Glorifico muito a Deus Porque é graças a Ele Somente a Ele Que eu tô conseguindo Tudo isso aqui Se você não acredita em Deus Cara, ó Bom pra você Porque pra mim Seria muito ruim Não crer Então assim É Dizia eu Antes desse desabafo aqui Que é o seguinte Em 2017 Eu estive assim No fundo do poço Sem nem água nas canelas Era no fundo do poço seco Eu realmente assim Me desejei Morto Aqui em cima Aqui ó No fundo aqui da minha casa Passa uma linha de trem Quem mora no barreiro Sabe que linha que é essa Eu tive muita vontade De tomar um remédio Um calmante Alguma coisa assim E ir pra lá de noite Deitar na linha do trem Colocar minha cabeça no trilho Pro trilho, ó Na hora que o trem Passa Eu arrancasse minha cabeça fora Porque a pior sensação Pra mim, gente É a sensação De ser inútil É de você não conseguir Trabalhar De você não conseguir Fazer as coisas De tirarem de você Aquilo que você estava Fazendo bem feito Por causa de injustiça De tirarem de você A única coisa que te dava Motivação financeira E você não ter com o que Se sustentar Você ir procurar emprego E ver um monte de gente Falando asneira E conseguindo emprego No seu lugar De você ver pessoas Que vagabundavam Mas só porque estava ali ó Alisando as bolas Os bagos dos chefes Consegui ter ficado no emprego E eu Porque fazia o meu trabalho Não ficava de muita Puxação de saco Ter sido demitido Cara, isso pra mim Foi o fim Eu estive sim Perto de ter um problema Psicológico sério De ter ficado triste E aí Eu fiz isso Que eu estou aqui Realmente criticando Fiz Eu fui E falei Gente Eu estou achando Que eu estou entrando Em depressão Eu fiz esse vídeo Se você quiser Vocês procurem Ou então vocês pedem O link Se eu lembrar Eu coloco Eu coloquei assim Tem esse vídeo Que eu estou entrando Em depressão Eu fui e contei Falei só gente Eu estou muito triste Eu estou isso Eu estou aquilo E aí Eu vi que muita gente Vinha aqui comentar Pra me dar apoio Só que também Veio muita gente Pra falar muita coisa ruim Me chamaram de vagabundo De maconheiro De drogado De um monte de coisa Que eu não sou Drogas gente Essas drogas ilícitas Eu nunca experimentei E aí que eu falo Com vocês Fazer vídeo Desabafando Em redes sociais Vai te ajudar? Não vai O máximo que você vai conseguir São Ler Filtrar alguns comentários O que é muito difícil Porque você vai acabar Por ler todos Se você tiver tempo E os comentários negativos Eles vão sobrepor Os positivos Aí você vai buscar A motivação aonde? Você vai ficar mais desmotivado Da que você vai querer Dar fim a tudo Isso que ele fala aqui De buscar a motivação Vem pra quem quer Cara Faz todo sentido Se você não der a volta Por cima Por você Já era E se você quer Se inspirar em alguém Pega o exemplo Desse cara Se hoje ele canta Falando disso Que hoje ele tem Que ele pode Que ele compra Que ele tem uma carteira Cheia de dinheiro É porque ele fez Por merecer isso É porque ele teve Atitude De bater no peito De ir à luta De seguir o sonho dele De fazer aquilo Que ele tá fazendo E tá sendo bem sucedido Pra isso Que ele sirva De uma Inspiração Não de inveja Que você não fale Não, velho Queria ser igual a ele Não O que eu posso fazer Pra conseguir Ter a motivação Que ele teve Porque é muito Comum Você ver pessoas Que tiveram Uma vida difícil Aí na hora Que tá no sucesso Cantam um monte De besteiras E obscenidades Achando que aquilo ali Vai fazer bem Mas não De pessoas que assim Se não mostrar o corpo Não tem conteúdo nenhum Na música que eles cantam Elas, né No caso Que acham que Toda música Tem que ter Rebolar Tem que ter mão Na cintura Parece que a pessoa Anda até assim, né Anda assim Já anda com a bunda Assim Porque é assim Que ela comunica Ela comunica Com aquilo Que só faz merda Mas que é bonito Também, né Vamos combinar Então assim, cara É legal Você ver Umas músicas assim Ah, Luciano Nossa Você não falou Muito da música Ô, desgraça Escuta a porra Da música, então Se você não quer O que eu tenho Pra falar Escuta A desgraça Da música Que não enche A porra do caralho Do meu saco Porque o meu react É assim Eu ouço a música Eu absorvo a mensagem Que ela tem pra passar E falo aqui No caralho da câmera No caralho da câmera No cara não tem caralho Até porque se tivesse Eu não falaria nele Eu falaria de frente pra ela Então assim É isso que a música Estigou em mim E é isso que eu tenho Pra falar Se você quer que fale Por falar da música Vá assistir a música Vá ouvir a música Vá assistir o clipe Que o cara Tá cantando a música Tá fazendo o que aqui Isso é uma coisa Que eu falo Gente Se você quer Chegar A algum lugar Empenhe-se Para isso Para de achar Que a sociedade O governo O Bolsonaro O Lula O Lula O Haddad O Ciro Essa corja De filha da puta Esse bando De filha da puta Que tá aí É tanto filha da puta De um lado Quanto filha da puta Do outro Eu já fui muito Apoiador de político E sinceramente Graças a Deus Que eu abri meus olhos E descobri Que isso não quer dizer nada Para de achar Que essa corja Vai fazer alguma coisa Por você Se você não sair Não garantir o seu Ninguém Vai fazer isso Você acha que o Dan Ficou esperando Político Fazer alguma coisa Por ele Fica igual Aqueles pau no cu Ficar cantando Política fascista Não sei o que Nazista Não velho Por isso que eu gosto Do cara Que ele não fica Essa babaquice De política Nas músicas dele Que vai adiantar Alguma coisa Se você ficar Cantando disso Não Só vai encher o saco De um monte de gente Porque se não fizer Até hoje Quanto tempo Que tem a república 1800 Vamos pôr aí Um cento e Vamos pôr cento e quarenta anos Pode-se dizer Cento e trinta Posso estar errado Nunca fui muito Fã de história Nem geografia Se não deu certo Até hoje Não vai dar certo Cara Busca a sua motivação E corre atrás do seu É isso que você tem que fazer Que as músicas Cada vez mais Te façam pensar E não mexer o rabo Feito uma cadela No cio Ou faça você Se esfregar No rabo De uma mulher Que tá parecendo Uma cadela No cio Que isso vai te dar problema E depois de nove meses Você vê o resultado Para De pensar Que a vida É só Coito Que a vida É só Se esfregar Que a vida É só Fornicação Que a vida É só sexo Porque não é Sexo é bom Cara É maravilhoso Mas o que vale mais a pena Você correr atrás do seu E ter uma vida de sucesso Ou ter dez minutos de prazer Pensa a respeito Se você achar que dez minutos Vinte minutos de prazer Vale mais do que você correr atrás De sua vida Correr atrás dos seus objetivos Oi Cara Beleza Mas depois não vem encher o saco Reclamar com textão Em redes sociais Que sua vida Tá uma bosta E achar que todo mundo É culpado Quando você É o único responsável Por isso Beleza Então aí gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado Eu falei pra caralho mesmo E vou continuar falando Se você assistiu até agora Comenta aí O meu Eu aqui ó De bigode Comenta aí Luide Que eu vou saber Que você assistiu até o final Tá até um pouquinho Poeirado o Luide Coitado E ele é igual eu Porque eu também Tenho uma pancinha De cachorra preenha Igual ele assim Eu tenho uma barriguinha Não tinha não Mas tem que voltar Pra fazer as academias Porque Desse some Ficar com o abdômen trincado E aí o que acontece O meu abdômen Tá trincado com as gorduras Enfim Eu falei muito mesmo Vou continuar falando Vou fazer react longo sim Não tô nem aí Se você tá achando Que tá comprida É só adiantar o vídeo Se você tá achando Que tá longo Assiste duas vezes Se você não quer assistir Cara Não assista Uma coisa que eu sempre falo É Eu não fico aqui pedindo like Não fico pedindo se inscreva Não fico pedindo comentário Não fico pedindo Pra ativar sininho Porque isso faz quem quer Todo mundo que assiste o youtube Tem costume de assistir Sabe que isso ajuda o canal Eu não vou pedir isso Eu não vou ficar aqui Querendo prender ninguém no canal Com coisas vazias Eu vou falar algo que seja produtivo Se não for cara Você tem total liberdade de sair Aqui em cima Aqui ó Se você tá assistindo a tela cheia Então se você tá assistindo o quadrinho Mais aqui pra cima Nessa direção Você vai ver um x vermelho Clica nele Ou então aqui embaixo Aqui assim ó Tem um botão de escrito Clica em deixar Se desescrever Se desescreve e saia Vá assistir outra coisa Que seja mais produtivo Se o que eu tô fazendo aqui Não tá sendo bom Mas eu falo Que o que o dance Passou pra mim Nessa música Foi essa mensagem Que eu passei É algo que pra mim Tá intrínseco Na ideia de passar Algo produtivo Que é o que as músicas dele Têm sido pra mim Músicas produtivas Que falam de alguém Que foi a luta Que venceu E agora tá mostrando Pra todo mundo Que não acreditou nele Que você é mais do que capaz De alcançar os seus objetivos Uma vez que você não se vitimize Que você tenha motivação E que você vá à luta Afinal de contas É isso que tá pisando no Brasil É de parar de chorar E ir lutar Nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau gente Fui Termino rindo Depois de ter Um momento revolta This is my life Tchau 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 Tchau